Olá, muito boa noite. Bom, nós vamos iniciar aí o ponto, um dos pontos cruciais dessa disciplina, não é verdade? Até o momento, a gente viu tudo em relação a vários aspectos, tanto estruturais, mas fisiológicos de células, no geral, no nosso corpo. Só que agora a gente vai olhar para a célula muscular. Então, nós temos aí duas unidades que elas são específicas da célula muscular. Então, a gente vai ter que fazer, no primeiro momento, identificação de todos os processos, não só de processo, mas principalmente de todos os componentes de uma célula muscular e depois os processos que aquela célula muscular sofre, que é completamente diferente dos outros tecidos. Porque acontece uma coisa que é uma mágica com a musculatura. Ela é a única célula do nosso corpo capaz de transformar uma energia, que ela é química, em uma energia mecânica. O que isso quer dizer? Ela produz um trabalho, ela contrai, ela gera força, torque, e esse torque é a energia mecânica. Então, é movimento. E nós, como futuros aí vocês, como meus futuros colegas aí de profissão, nada mais importante do que saber exatamente como ocorre uma contração muscular. Então, a gente vai ver tudo o que acontece desde o sistema nervoso central até chegar na musculatura de forma molecular e entender como que isso tudo vai gerar no final do processo a contração muscular propriamente dita. Vale já ressaltar para vocês que diversas estruturas nós já conhecemos, já sabemos a função. Agora, o que a gente vai precisar fazer é olhar para dentro da musculatura, identificar cada coisa. Por exemplo, identificar qual que é de fato a importância do retículo endoplasmático liso, que na musculatura a gente vai chamar ele de retículo sarcoplasmático. Sarcoplasmático porque é o sarcoplasma. E o sarcoplasmático está fazendo referência à musculatura. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, o citoplasma de uma célula muscular, ele é conhecido como sarcoplasma, entenderam? Por isso, o retículo sarcoplasmático. Tem alguma mudança na estrutura dele? Somente uma mudança estrutural dentro da célula. Mas ele vai ter uma função fundamental ali que permite ter de fato a contração muscular. Se ele não desempenhar essa função, que vai ser, a gente vai identificar, é uma função química muito importante que vai permitir ali de fato a organização da musculatura e ela vai conseguir contrair. Então, essa semana a gente começa a identificar todas essas coisas e ver como que isso funciona, como que o seu músculo, ele de fato, ele constrói todo o processo de contração muscular e gera força no final. Então, vem comigo que ainda tem muita coisa bacana pra gente fazer nessa disciplina e vai ser muito legal.